Boa tarde a todos. Hoje eu tenho o prazer de ter a presença da Brigitte Champeteli-Rives. Eu vou falar em espanhol com ela porque essa live está sendo transmitida para os países de língua espanhola. Mas para quem é do Brasil, quem é de língua portuguesa, nós vamos depois fazer os subtítulos. Então, boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês esta tarde para uma conversa tão especial sobre um tema que nos inspira e nos toca profundamente, que é envejecer com propósito. Esperamos a Brigitte para que chegue. A ver, pongo as gafas. Está aí. Brigitte, tens que entrar. Que bom ver te. Estamos. Sabemos. A casa. Que felicidade. Na verdade. Que alegria de verte. Na verdade. Que alegria de verte. Grasia por esta invitación. Que bom. É um prazer enorme. Estava dizendo a gente que esta tarde temos uma conversa com Birgit muito especial sobre o tema de envejecer com propósito. Mas antes de começar, posso pedir algo à gente? Se me permite. Adelante, adelante. Quero pedir a gente... Vou colocar isso aqui. Que não me vea. Agora sim. Perdão. Então, se conhece alguém que possa gostar dessa charla, não dê de convidá-lo. Mientras mais pessoas se unem, mais rica será nossa conversa. Então, compartilha um enlagem e sumam mais amigos, não? E para envejecer essa charla, temos o honor de contar com uma invitada ilustre, uma referência mundial no pensamento sistêmico e no cuidado da alma humana. Minha querida maestra Birgit, é um privilégio compartilhar esse espaço com alguém que contribuiu tanto em transformar vidas e trazer mais consciência e significado a nosso caminho. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada. Obrigada, Debora. E a gente tem um convidado muito obrigado. E esse tema está um pouco tratado. Então, vamos tentar dar um pouco de luz, não é? Sim. Sim. Sim, sim, sim. Eu fiz umas perguntas para ajudá-nos na charla, não? Então, a primeira pergunta que tenho é, em um mundo que glorifica tanto a juventude, como podemos entender o processo de envejecer desde uma perspectiva sistêmica? E reconhecendo o valor e a sabedoria dessa etapa da vida? Sim. Então, bom, sim. Sim, todas as publicidades se apoiam na juventude com fotos ou vídeos de pessoas muito jovens e que hoje sabemos bastante retocadas. Ou seja, bem, tem toda uma publicidade de uma imagem da juventude. Mas vemos que isto está mudando bastante, que agora se colocam publicidades de mulheres de 50, de 60 ou de 70 anos, coisa que há 20 anos não se teria, não se teria feito. O que precisamos ver é que, a nível sistêmico, tudo o que conhecemos, começa e acaba. Tudo está atravesado por o tempo, tudo. E toda nossa vida está atravesada por o tempo. Quero dizer que, quando começamos algo, precisamos acabar e despedirlo para abrirnos a outra coisa. E com etapas importantes da nossa vida, é muito claro que se não me despedir da etapa que acabo de viver, não estou disponível para algo novo. Mas é que incluso, dia a dia, preciso despedirme do que acabo de viver para abrirme a um novo presente. Então, é como que isso é a estrutura da vida. E esse fato de abrirnos, despedirnos, voltar a abrirnos a outra coisa, é um processo de crescimento. Ou seja, que a vida, em si, é um processo de crescimento, em si mesma, verdade? Sim. É muito interessante pensar como a visão sistêmica pode ajudá-nos a resignificar o envejecimento, não? Valorando a experiência e a profundidade que traz, em lugar de focarnos só no que parece habernos perdido, não? E, a ver, pouco a pouco, a ver, nos vamos dando conta de que, no fundo, é que realmente é difícil despedirse. Que a tendência humana é ser imóvel, não mudar. Ojalá não cambie nunca nada. E, sem embargo, a vida, a vida continua a nosso alrededor, não? Mas eu não cambie nada. Não tanto por a juventude, só por tudo. Porque é como uma reação ante a vida, uma reação de medo, uma reação de controle. Quero estar com o que conozco, com o qual não vou soltar o que conozco. Porque, então, tenho que começar de novo a controlar e de novo a controlar, é agotador. Então, psicológicamente, temos uma tendência a amar a rotina, a amar a repetição. A ter medo ao cambio. Então, me miro no espejo e... He cambiado. Não, 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 não he cambiado. Não, não é somente por a perdida da juventude ou o passo do tempo. É um fenômeno como general, o medo ao cambio. E, sem embargo, a vida nos obriga a estar cambiando continuamente. Quando nos repetimos uma e outra vez, chega um momento em que entramos em crise, ou a vida nos faz entrar em crise para decirnos, venga, isso já é viejo. Cambia. Cambia de mentalidade, cambia de trabalho, cambia de maneira de ser. Que já não estás adequada ao presente, não? Sim, assim é. E sabemos que cargar o passado pode impedirnos de viver plenamente o presente, não? Claro. Minha pergunta agora seria, como podemos envejecer com um propósito, sendo leais a nossa história, mas sem quedarnos atrapados nem apegados a ela? Olha, vemos, sobretudo graças às constelações, que conforme mais vivimos, mais maduramos, mais paz interior temos. Quando a pessoa aceita estar em um processo de crescimento, que vemos que na humanidade, segundo as estatísticas, talvez só uma quarta parte da humanidade está em um processo de crescimento, de transformação. E quando estamos em um processo de busca de mais paz, mais equilíbrio, menos trauma, ou não quer voltar, porque cada ano, cada momento está melhor que antes. Então, também ali, talvez, temos que ver que na nossa época nos beneficiamos de muitas terapias que nos permiten aliviar os traumas e que, em generações anteriores, não, a gente vivia toda a vida com os mesmos traumas, mesmas angustias, as mesmas culpas. E agora, conforme envejecemos, a ver, não envejecemos, conforme vivimos mais anos, estamos cada vez mais livres, internamente mais livres, menos angustias, visão mais clara. E também entendendo melhor nossa missão e cada momento mais cerca de nossa missão, ou mais involucrados em o que, para nós, a vida nos pede como mais importante. E isso é graças ao tempo. Sem tempo, sem tempo, não poderíamos viver esse processo. E há outra coisa que eu vejo muito interessante, é que a gente que não vive o tempo assim, como um modo de poder ter mais consciência, mais amplia, mais espiritualidade, mais paz, essas pessoas não envejecem tanto físicamente, muito pouco. A energia é muito pobre, não? A energia permanece muito pobre. Isso é. E faz com que a pessoa envejece menos físicamente, enquanto as pessoas que não buscam mais paz, que não buscam sanar seus traumas, que estão como na queja, que não conhecem o que é o crescimento, que não se preocupem muito. As pessoas que se preocupam muito do físico, envejecem muito pronto. Sim, assim é. E vemos também na constelação que, ou graças a todos os que sabemos, cada vez que resolvemos uma emoção, um conflito emocional, que nos rejuvenecemos. Para resolver os conflitos emocionales, são factores de maduración interna, mas não física. O físico se libera de uma carga de toxinas físicas ou emocionais, e o corpo se libera. Sim, assim é. Eu sinto isso. Isso me faz reflexionar sobre como é possível honrar o que temos vivido, sem permitir que isso nos limite. É como encontrar um equilíbrio entre o sentido de permanência a nossa história e a liberdade que falavas para seguir adelante, não? Sim, sim. Sim. É... Perdão. Não, não. Ah, te escuto. É um pouco entender o conceito de que em cada momento algo ocorre, que tem que ocorrer, mas que se fica em esse momento, e que necessito abrirme a outro momento, a outra pessoa, a outra circunstância. Então, pouco a pouco é aprender a ver nosso passado de este modo, como poder dizer, ah, sim, vejo, entendo, talvez foi muito duro, talvez foi muito cruel, vejo, mas já terminou. Já passou. Já passou. E agora me toca a mim. E sabemos que se repetimos a história dos ancestros, esses ancestros não acabam de estar na paz da morte. se queremos estar apoiados por ancestros que se transformam em nossos protectores, vai exigir de nós que só estemos em gratitud com eles. só em gratitud, não em repetição. Só em gratitud. Muito importante estar em gratitud. Obrigada por me lembrar. Sim. Você acha que ter um propósito definido pode transformar a maneira em que vivimos nós, nos anos mais maduros que temos? Como podemos encontrar ou redescubrir esse propósito ao longo da vida? Sim, 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 claramente, claramente, e a gente o diz, quando um siente um propósito, orienta a sua vida a um propósito, entra em felicidade, entra em plenitude, em harmonia. E se eu estou em harmonia interior, todo o meu redor vai ser meu espelho e vou viver também em harmonia. Con o qual, até o meu aspecto físico se torna armônico. E se vê que, graças ao passo do tempo, está cada vez mais pleno, vivendo, realmente, cada vez mais, a plenitude da vida, a plenitude do seu serviço, que lhe lena, cada vez mais, a rendição a todo como é, que lhe lena a gratitud, que lhe lena a gratitud, que lhe duele ver os sentimentos, mas, ao mesmo tempo, está na rendição. O sea, tudo nos ajuda a viver. A rendição ao controle, não? É a rendição ao controle, porque... A que nos rendimos? Soltar o controle e ver esa misión. Como a vemos? O sea, quando uno consegue estar em si, assento, assento, e assento a que a vida lhe presenta, entende que o que a vida lhe presenta é precisamente onde está a sua misión. A minha misión não é algo que temos que buscar. Não. Está de... Muito valoroso o que dices. Habla mais. Sim. Muito valoroso o uso da minha misión. O... A ver... É que a misión... Hemos tenido un pouco o conceito equivocado. Eu, a primeira, pensando, a ver, qual é a minha misión, qual é a minha vocación, tal... Não. A vida, em todo momento, te põe algo delante, que é onde empiezas a tua misión. Então, estar em si. Sim a todo como é. Sim a minha passado. Sim a minha família na qual perteneço. Sim a o que me toca agora. E que me volta a tocar no dia seguinte. Isso é. A través disso vou viver a minha misión. E pouco a pouco, com os anos, você descobre a sua misión. E a minha misión tem que ver, em geral, com viver e... ou ajudar a viver. E é sempre como um serviço a outros. Vivir para ajudar a viver. Ou ajudar a viver a outros para eu viver. Então, estamos sempre ligados a outros. E isso a vida nos trae. E não é buscar. Não. O que tens delante. Delante. Dir sim a isso. Aí está. E quando estás em si. Ves que as coisas são tão simples. Ves? Sencinhas. Uau! Entra uma paz. Uma gratitud a vida. E... E... E nesse momento, ademais... É como que há uma señal da vida. Que dices... Sim, é por aí. Dices... Sim. E se recebe señales. De que sim, é por aí. E então... Essa felicidade que nos pode embargar de vez em quando. Quando há essas confirmações.. não, de a vida. Que disfullam de Beléu. Oh... O sea, são... Um suelo de beleza para o físico. O físico. O físico, o físico é o reflexão do alma. Como o corpo. Assim. E assim. Senão, não é que esquece que temos um fim. Então, agora, os estudios científicos estão dizendo que dentro de talvez 50 anos não podíamos revertir o fenômeno do envejecimento, que um podia seguir todo o tempo com o mesmo físico, não envejecer. Bom, já veremos o que fazemos. Bom, já. Mas não, não, não é... Mas repetir o que fizemos sempre o mesmo é a história do quadro que não envejece. Me esqueci do nome agora. Há uma história de um que não envejece. Ah, sim? Que não envejece. Bom, é... Mato Salem? Não, 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 não. Há um grey, algo grey. Ah, sim, sim. É uma novela. Mas não é... Nós estamos falando de como poder ser... ter um propósito, ganhar com isso. Como ganamos muito com isso, não? Como podemos encontrar isso em qualquer momento de nossa vida, não? Como tu dices, acabar com isso, acabar com isso. E é também... A oportunidade. Aceptar a presença da morte. Que em algum momento, mesmo que não moramos, que vivamos até os 170 anos, haver um momento em que haverá que fazer sítio para as novas generações, necessariamente. Sim. Então, estamos confrontados com a morte. E a constelação nos mostra a presença e a importância dos mortos em todas as nossas vidas. Então, eu acho que realmente as constelações nos ajudam a viver uma vida como muito mais em paz, centrada, dirigida, porque em todo momento nos mostra qual é a boa direção para cada um. e integrar a morte como, bueno, um fenômeno mais. Sim, mas... A gente tem muito medo da morte, não? Não falamos disso, como se nos diz que existia. A gente não está... Mas é bom que a constelação nos mostra a força da morte, e a força dos mortos em nossa vida. E que os mortos, como... não estão mal. Ou seja, estão mal os que têm vivido mal e que têm morto mal. Mas quando um vivo nos mira com amor, o morto é uma energia de puro amor e que vai ser proteção para os vivos. Não dá medo a morte quando se ve as constelações. Ao revés, dizes, ah, vai ser uma nova etapa, diferente, mas tão cheia de energia, tão cheia de amor, que... bem-vindo seja quando toque, não? Olha, aqui havia uma pessoa que perguntava se o enojo permitia não envejecer ou algo assim. Uh, 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 uh. Estou sem gafas, assim que não consigo. Vale. Se tu pudesse ler para nós. Me sorpreendeu muito, me sorpreendeu muito a pergunta. O enojo envejecer muito. O enojo e a ira envejecer muito. O que passa é que o enojo tem uma vantage que nos faz crer-nos muito mais capazes do que realmente somos. Porque estamos enojados depois de ter recebido uma ofensa, um insulto, um dolor, uma injustiça. e não temos sabido reaccionar e então para sobrevivir a essa ofensa entramos no enojo e no enojo perdemos muita energia, muita força. Quando estou no momento presente e alguém me agrede inmediatamente respondo, mas respondo um pouco menos. Como diz Bergelinger, com amor, um pouco menos. com o qual tudo se restabelece e entro em harmonia com a outra pessoa muito rapidamente. E conforme mais vivo em harmonia, menos emvejezco, mais paz interna, não? mais amor, mais amor vivido, mais aberto a os demais. É que é importante, aberto a os demais. Obrigado ao sistema sistêmico, sabemos que não somos como uma torre cerrada, só, não? Não, estamos sempre em relação e é viver bem essas relações o que nos faz crescer mais internamente e, então, como que se cresce internamente se retrasa o meu envejecimento físico. O passo do tempo sempre estará graças a ele ou por um lado cresco ou por outro lado me deterioro. Ah, sim, não? Ah, eu preparo outra pergunta, mas penso que já has respondido, mas vou fazer-la. Sim, a ver. Muitas pessoas enfrentam medo ou resistência delante do envejecimento. como pode o pensamento sistêmico ajudarnos a abraçar essa etapa com mais serenidade e confiança? Pois, mira, a sistêmica primeiro nos volta como de sentido comum. É de sentido comum envejecer. Quer dizer, que estamos vivendo através do tempo, com o qual, o tempo vai passar através de todas as vidas. Un árbol envejece, un animal envejece, os seres humanos envejecem, o tempo passa através deles. e então, quando o tempo passa, nos permite adquirir mais conhecimento, mais experiência. E iso é o que os demais ven. Não, é uma tonela, que diz, 40 anos, que, há vivido 40 anos, há experimentado 40 anos, é só o admirable do passo do tempo que marca o físico das pessoas. uma pessoa que tem 80 anos, quanto há vivido, quanto há experimentado, é extraordinário. Isso é o que há detrás do tempo. graças ao tempo podemos ir acumulando máis experiência e máis experiência. E algo que he podido experimentar é que se me dá medo o tempo, tenho prisa, não sei se hago isto e tenho medo do meu envejecimento, en efecto, vou envejecer máis. Mas se pode considerar que o tempo é uma energia de amor. É a energia que lhe dedico a algo ou a alguém. Por exemplo, vou estar com a pessoa meia hora. Meia hora é o tempo que com amor lhe dedico a esa pessoa. E se outra me chama e não quero porque me quita meu tempo. A relação vai ser dolorosa e sobre todo e o tempo me vai fazer ver. Quero dizer, outra coisa, continuamente tenho que estar eligindo que facer com o tempo. Vou isto ou o outro. Se penso nisso, não tenho tempo de fazer isto. Ou seja, em cada momento preciso elegir o que faco. Porque todo está no tempo, tudo dura um pequeno tempo ou grande tempo. Que faz que se faco isto não posso fazer outra coisa. quer dizer que é ser consciente de que é a energia que eu elijo dedicar a cada coisa ou a cada pessoa. Elijo dedicar uma energia de amor a cada coisa ou a cada pessoa. E mira, algo que me ha cambiado a vida e cambia a vida a muita gente é poder sentir que o tempo é meu amigo. poder repetirme o tempo é meu amigo e a partir de ese momento en efecto sientes como o tempo é amor e o tempo se acomoda a o que vai ser o mais útil para ti en ese momento. O tempo é amor. Como se dice? Probar. Probar. amor. Os relaja. é maravilhosa e até na cara os relaja. O tempo é meu amigo. Sim. É uma invitação a mirar-nos com mais gentileza, não? Sim. Amor, não? A os outros, mas a nós. Mas também. Alguém acaba de dizer uma coisa. Medir com o coração em lugar de medir o tempo. E por que? Vê? Aqui. Já. Essa pessoa tem medo ao tempo. Não. Pensa que o tempo é amor. É uma energia de amor. É a energia que nos vai tocar. O tempo é minha energia de vida. É puro amor. Então, podes calcular no tempo perfectamente o que estás vivendo ou o que queres fazer. Porque é amor. É a parte de amor de tua vida que dedicas a tal coisa. Precioso. Precioso. Gracias, Rui. Precioso. Bueno, outra pergunta mais. Por último, não sei se temos mais perguntas, mas... Como podemos cultivar essa... uma sensação de pertenência e conexão ao longo do envejecimento? Especialmente com os tempos que vivemos com tanta individualização e isolamento social. Porque é assim, não? Com a conexão por internet, cada um em sua casa, muita conexão física. Quando eu vou fazer um trabalho físico, a gente não quer vir, quer fazer por internet, é mais cómodo. E perdemos, não perdemos essa conexão. Já. Olha, acho que há um que vamos descobrindo e que é muito bom. Saber que tudo o que vivemos crea resenância para todos os demais. De mesma maneira que nós recebemos do mundo inteiro, do universo inteiro, continuamente informação, o resto do universo e do mundo é informado do que pensamos, sentimos e fazemos. Como é? Cada momento. Isso nos mostra a física cuántica. cada célula emite por minuto ou por segundo, já não sei, como 10 informações, vamos a dizer o mais lento que seria 10 informações ao minuto, cada célula do nosso corpo. temos, eu acho que 30 milhões e multiplico por 10, quer dizer que emito ao universo como um mínimo de 300 milhões de informação ao minuto. Extraordinário! Ou seja, tudo o que sinto, tudo o que vivo, é informado, é comunicado aos demais. E eu também estou em relação a todo o resto. Então, isso permite sentir quando creio estar sola, que todo o que vivo tem consequências para outros continuamente. Se estou na tristeza, no aburrimimento, vou favorecer mais tristeza, mais aburrimimento em os demais. Se elijo a alegria, se elijo estar em gratitud, ajuda a que os demais seres humanos estén em gratitud, em alegria. Então, isso como que desperta em nós a responsabilidade do que estamos vivendo, aunque nos creamos que estemos solos. Estou em relação, continuamente em relação. é boa a responsabilidade. Temos a responsabilidade de viver em alegria ou de viver em paz para criar um mundo com mais alegria ou com mais paz. é boa. A cuántica nos ajuda muito a superar-nos, a estar cada vez em lo melhor de nós mesmos. muito. Porque é saber que mesmo isolados estamos em conexão com os demais, não? E pode ser um grande antídoto a a soledade, não? e uma puente a uma vida mais plena e mais significativa. É. 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 Totalmente. E, então, a gratidade embellece. A gratidade, a alegria, o amor. Respeito, respeito. Sim, mas, essas três, sobretudo, frenam o envejecimento físico. Sim. E ele, não só o físico, mas uma alma liberta, está muito feliz de estar viva, de estar aqui. E vai viver mais, e vai viver mais, porque queres desfrutar mais da vida. Se desfrutamos, queremos desfrutar mais, não? E não tem medo da morte. E não tem medo da morte. Como dizes tu, un alma livre, alguém livre, que fez um grande processo de estar no presente, estar no adulto, desfrutar do que toque. E amanhã me toca morir, pois, perfecto. É que, se eu desfruto hoje, toda a minha vida no momento presente, sei que quando mora, de novo estará no momento presente, e que vou desfrutar do momento presente, da morte. Também, também, para compreender estar no estado adulto, necessitamos de tempo de vida, de experiência, de momentos não tão agradáveis, de, às vezes, necessitamos também sufrir, não? Sim. e muitas vezes sacamos a história dos nossos antepasados e para estar no momento presente, temos que saber e compreender que há coisas que vivimos que não são nossas, não são nossas. Sim, exacto. Então, para isso, necessitamos esse tempo de novas etapas, de deixar a juventude e passar a madurez. E com a madurez começo a compreender coisas. E cada ano que passa compreendo mais coisas. Sinto mais paz, mais força, mais compreensão. É maravilhoso envejecer. Mas quando um é jovem, não compreende. Está tomado por uma coisa, por um impulso, por outro. Está repitindo, está cheio de impulsos. Quero avançar todo o tempo, quando é criança, eu estude com meus nietos esse final de semana, o filho de três anos, eu não sou bebe, já sou um filho, tem três anos, quer ser grande. Todo o tempo avançamos, queremos avançar na idade, mas quando chegamos na maturidade, que queremos fazer? Queremos parar o tempo, porque não vivimos a infância, não vivimos a adolescência, porque estamos todo o tempo avançando sem viver o presente, como dices tuve. Sem desfrutá-lo, sim. Sem desfrutá-lo. Claro, tem que poder ir aceitando que há uma idade para a sedução, há uma idade para... e poder aceitar que algo se ha terminado na minha vida, já não é o momento de intercambiar, senão o momento de transmitir. Já não é o momento de impressionar para os homens, para uma mulher, senão de desfrutar do que há. Cada etapa tem seus atractivos, suas felicidades na relação, não só. Mas precisa abandonar o que houve antes. Soltar. 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 E abrirse a uma nova lívida, a novas actividades, continuamente e soltar e abrirse algo novo. Isso não é. Nenhuevas relaciones, incluso, novas amistades, relaciones. É uma nova mirada, uma mirada mais tranquila, mais harmoniosa. E eu penso que é um regalo estarmos aqui charlando disso, porque a ciência nos permitiu, porque o clima permitiu, porque a família permitiu, mas estamos aqui e eu me sinto viva, feliz de estar aqui contigo, imagino que tu estamos aqui falando, há tanta gente junto conosco com nós e é um regalo muito grande. É um verdadeiro regalo, sim. A ver se há perguntas. é não se pode ver aí é melhor porque é português só comentando que é um regalo que é isso. Então, se tem, é um regalo, mas se têm perguntas agora podemos aprovechámos. pergunta diz pode um sanar um trauma sem necessidade constelar por suposto. Há terapias de traumas maravilhosas hoje em dia, mas as constelaciones são outra terapia de trauma. Os filhos são grandes? Se pode constelar rapidamente. Por suposto, incluso tenéis o dever de constelar aos filhos, incluso quando son maiores. Incluso quando son maiores, podemos também. Isso é importante, porque me perguntam muitas vezes, tenho problemas com meu filho, trago meu filho, ele não quer vir, que hago eu? Mas é tu, o que constela é o que sabe de constelaciones, não pode dizer outro, tu tens que vir, não, eu, tem um problema com esse filho, ou meu nieto tem esse problema, eu tenho o permiso de constelar , não? Ah, depois diz a tristeza, como todas as emocionais, tem que ver se é atual, se é de uma perdida de há pouco, e então te vas a ter que dar o permiso, se é de há pouco, de efecto, morreu alguém, te foi de um sitio, perdiu uma amiga, dá-se o permiso de viver a tristeza, com toda a energia viver a tristeza, o tempo que falta, mas não vai ser muito tempo, mas darte o permiso, e vais voltar a nascar a outra coisa, a uma nova alegria, uma nova visão, mais profunda, porque habrás integrado o que has perdido, mas para poder integrar o que has perdido, precisas viver a tristeza, é uma emoção como a alegria, como a outra, lhe damos lugar. Então, outra pergunta, se pode constelar os filhos sem que este presente? Pois claro, os pequenos se angustiam muito quando ven uma constelação, então, os pais, ou a mãe, ou o pai, ele, que conhece as constelações e que as vive, tem o permissão de constelar seus filhos, a um filho, e quando esse filho é maior, quando é adulto, e que vê que está luchando contra algo, e que se algo vem do sistema familiar, e ele não sabe, não tem que dizer ve a constelar que, não, cada um tem seu caminho, isso é, se a mãe sabe de constelar vai constelar a dificuldade sistêmica que tem esse filho, nada mais, nada mais, vale, a dificuldade sistêmica que tem esse filho, isso é muito precioso, sim, que diz alguém, minha tristeza volta sempre, com psicóloga, psiquiatra, dizem que não é de vidas passadas, mas o meu não é, claro que é sua, se a mãe é que é sua, perdona, o que passa é que igual ela terminou há muito, igual, o que vemos é a presença dos campos mórficos, então, muito possívelmente estás atrapada por o campo mórfico da tristeza, ou estás identificada com uma pessoa que viviu uma tristeza terrível, ou que não pude viverla e tu estás vivendo por ela, ou seja, uma tristeza que dura não é de psicólogos, é de constelación, é de constelación e dizes que as has feito e não serve, pois não sei que, a ver, se você fez o exercício dos campos mórficos, tu mesma o pode fazer, fala de que tem esclerosis múltiple e que passa quando não encontro gente que me ajude, mira ali cada um primeiro necessitamos asumir nosso destino e teu destino é muito grande, é muito forte e necessitas asumirlo e é o que é o que é o que te toca é essa enfermedade e essa soledade e é o que toca e só quando eu poda cada um poda assumir o que lhe toca é quando encontrará a paz e, ademais, que, em general, algo mais chegará a partir do momento que te rindes habrá algum apoio novo mas quando não sei se me ve a Débora ou me ve a mim ali tão sonriente não é porque a vida é fácil não há sido que em alguns momentos nos temos rendido e todo o mundo passa por pruebas algumas muito duras como a tua mas muita gente passa por pruebas e o único não há outra solução que sim sim é o que me toca não como vítima não luta contra contra não luta contra o que passa buscar ajudar mas aceitar dizer sim como tu dices sim é o que me toca e encontramos paz e força nesse sentido mas momentos que é muito duro sim é muito duro vale uma mais quanto tu quer sim sim a ver naomi gravito diz se pode constelar por um filho imagino que é teu filho que tem cinco anos e que tem muitos problemas pois claro quanto mais problemas mais os constelamos para iso estas constelaciones para os filhos com dificuldades com problemas com accidentes que hayan tenido claro claro que si un jo pode constelar para um padre não e a linda te diz por que porque a partir do momento que aceptas a teu padre exatamente como és e a tua madre os dois a vez exactamente como son os sanas así é como se sana a os padres aceptándoles exactamente como son é espectacular é extraordinário éso é a sanación de os padres tomálos como son entón cando dices iso é que non has tomado a tu padre é é tomára a los padres como son é é la sanación é maravilloso e alguien dice discípulos de lo yo repercuten mis hijos claro que sí porque mira el destino de los hijos es tomar todo el pasado que los padres no han podido tomar entonces si la madre se sana libera mucho pasado y libera parte del pasado que va a tocar a los hijos claro que sí claro que sí lo 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 tanto gracias a vos bris y mira mira algo importante no me animo decirle a mis hijos los abortos que tuve porque fueron provocados no se lo digas no es bueno hablar de nuestros abortos naturales o provocados a nuestros hijos o quizá un aborto natural que fue muy tardío sí pero los hijos sufren y entran en conflicto con sus padres cuando se les habla sobre todo de los abortos provocados no se habla de ellos los abortos forman parte de la intimidad de los padres de padre y madre lo que forma parte de la intimidad no se revela a otros no vale es la intimidad eso es expresión sí qué pasa con las enfermedades mentales mira las enfermedades mentales quiere decir que en esa familia no se toma a lo masculino desde hace varias generaciones entonces es constelar la enfermedad mental y hacer un trabajo cada uno en la familia para tomar el padre tomar lo masculino muy bien dice Diana Garrido que hay una amiga que quiere constelar todo 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 de su vida bueno entonces lo que es válido es estar en conexión con nuestro guía no con nuestra mente que quiere solucionar todo alguien que constela demasiado pierde mucha energía y en vez de ganar éxito se encuentra sin fuerza entonces lo que es muy importante es constelar lo que tu guía te diga si eso y el resto del tiempo vive la filosofía de las constelaciones si vives la filosofía de las constelaciones muchas cosas se resuelven muchas entonces que hay personas como dice Diana que quieren constelar todo para no tener que hacer ningún esfuerzo pues no va a terminar les va a quitar toda la energía y no van a conseguir ni trabajo ni novio ni éxito nada a ver que interesante una más porque el vivo tiene un tiempo así que no quiero que te corten en cuanto una más tenemos tiempo en algún momento se abusa de las constelaciones no si lo haces con tu guía no hay abuso vale si lo haces por capricho por miedo a tener dificultades si a ver vas a perder fuerza en tu vida y ya sabéis yo he escrito un libro que se llama ejercicios sistémicos que son como constelaciones reducidas a lo esencial para que cada uno en su vida cotidiana haga los ejercicios que permitan unir a todo lo que está viviendo cotidianamente en su día a día y entonces uno es responsable de lo que le pasa y lo puede resolver y cuando el asunto no se resuelve con el ejercicio pues es cuando puede ir a hacer una constelación pero mira primero tengo que aceptar que la vida no va a ser lo que yo quiero que sea que no se trata de hacer la paz no es algo fácil también la vida no es fácil no y no a ver no se trata de mis expectativas quiero ese novio quiero ese trabajo quiero ganar tantos millones de dólares no no es eso sino es al revés o sea siento que tengo un bloqueo allí que algo no va bien trabajamos lo que no va bien y lo que va a surgir el resultado lo dejamos lo dejamos a la energía y es la energía que va a crear el resultado ¿verdad? soltando lo nuestro bueno si hay una pregunta eso también es un error que se comete a minuto que si mi hija tiene un problema del lado de su padre la madre no tiene permiso de costelarlo no eso no no los padres costelar lo que le toca al hijo o al nieto sea de la que sea porque todo forma parte de la misma comunidad de vecinos vale bueno ¿qué dice? Amelia 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 lo moro dice cómo abordar el tema de la disfunción erectil en la pareja de las constelaciones no se da el detalle del problema sexual sino que se constela o la vida la sexualidad de la persona sin dar ningún detalle o se constela la pareja sin dar ningún detalle porque vamos a ver que son esas relaciones profundas que unen a cada uno con algo de su pasado que provocan tal o cual síntoma entonces no se trata de un síntoma sino de la sexualidad en general que va a poder liberarse con la constelación y el síntoma desaparece después de la constelación y realmente eso nos lo enseñó Hellinger la sexualidad se realiza se realiza en la intimidad de dos personas no debemos revelar la intimidad de las dos personas porque entonces rompemos esa intimidad y no volverá a producirse vale que bueno Bishy tenemos que terminar porque nos van a cortar y es tan preciosa todo lo que dices es tan precioso que vamos a hacer más porque la gente le gusta preguntarte las cosas y tú lo respondes magníficamente es maravilloso oírte y ¿quieres una más? ¿quieres responder una más? Mira una muy breve constelar embarazadas claro que sí porque va a ayudar al feto a la vez que a la madre claro que sí es que hay muchos prejuicios en las constelaciones que no tienen ningún sentido común es muy bueno constelar a una embarazada sí señor ay ay gracias gracias a ti te agradezco profundamente Bishy y también a todos ustedes por nos acompañar por aquí esta conversación fue una charla maravillosa Bishy más que conversación fue muy enriquecedora y yo espero que las reflexiones que compartimos aquí hoy con Bishy hayan tocado sus corazones y les inspiren a vivir una esa etapa de la vida con propósito con significado ¿no Bishy? y no olvidemos que podemos llegar más lejos cuando hacemos eso juntos ¿no? si esta charla les pareció preciosa nos invita a compartirla con más personas que también puedan beneficiarse de las palabras maravillosas de Bishy y las ideas y los aprendizajes que tenemos con esto y pueden enviar el enlace hablar sobre lo que los tocó o lo que aprendieran y traer más amigos para para ver a Bishy tiene Inconsfa de Bishy ahí están ejercicios sistémicos preciosos que todos podemos hacerlo yo lo hago todos los días y los utilizo muchísimo son un un regalo que en mi vida no tengo como agradecerte Bishy muchas gracias por estar acá por aceptar la invitación por ser siempre tan generosa con un corazón gigante y tú también gracias 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 por esa charla y si no nos vemos feliz navidad que ya está ahí en la puerta espero poder hablar antes de eso contigo un beso a todos Bible muchas gracias perdón que te corté pero lo van a hacer los cortan en medio de las palabras perfecto así es perfecto así que bueno gracias muchas gracias 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 Tchau.